não é amor ao velho na moral mano O que tem o resultado? Olha a capa, Felipe, 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 é o hack, o hack não tá, não sei se é esse lixo, nojento Olha lá, ele tá bugado, ele matou atrás da parede, olha lá, ele tá bugado Olha lá, olha lá, 11 kills já o cara tem, olha lá Olha o time dele de bosta Olha lá, olha o bug, olha lá, ele tá bugado, tá o senhor ali E é mestre ainda o cara, né, lógico que é mestre, o cara mata um monte, foi pontuação alta, olha, pega safe ainda Pegou safe ainda, velho A gente ficou em oitava ainda, tô de cara livre, calma aí Pior, o cara pegou o cara, tá safe ainda, velho, tá nem... Olha aí, cara, que lixo Não, ele explodiu o carro, mano, ele explodiu o carro muito fácil Olha lá Eu falei, o Felipe tá de hack, velho, o Felipe tá de hack, ele matou um monte de capa, um monte de capa Ele, ele, ele tá tentando, ele tá tentando... Não, ele tá safe, tranquilo, mano Ele, ele mata através da parede, velho, eu joguei o gel e ele matou ainda Mano, ele não quer atirar porque ele não quer, família Olha lá, olha lá, olha lá, capa, capa Ó, capa de novo Olha lá Pronto, só chama aí, ó, tava botando a comida do cachorro Olha aí, ó, vamos ver Ele não quer matar pra não dar na cara Só que ele não é bobo, ninguém é bobo também, né, mano Olha lá, jogou no granada, olha o lixão jogando no granada Vai, lixoso, vai, lixoso Olha lá, matando os caras na... Oh, não, é a K, ele matou de AK O merda desse ainda se acha Se acha ainda, velho, se acha ainda Ah, matou os caras na granada, mano Como o cara matou o cara na granada, mano? Como o cara desse mata o cara na granada, meu Deus do céu Olha isso, velho Que isso? Ah, 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 o final da puta Nossa, moleque Você vem cá pra você ver se eu não deixo a cara que nem a do Marquito, seu maldito Nossa, que... Nossa, mano Olha que filho do capeta, mano Você é outro horrível, Riquelme Você passando vergonha aí jogando com o Haki, horrível Maldito, mano Nossa, sua mãe tem que morrer Sua família tem que te abortar de novo Muito obrigado, Edel Silva, pelo superchat, mano Onze kit? Então dropa aí, mano Vou dropar bala aí Vambora Olha o cara na aberta aqui Caraca, bota gel Que que foi isso, mano? Que isso, mano? O cara deu capa... Não, 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 não Tira na cabeça, tira na cabeça Não, não é possível não, velho Não é possível, mano Ele deu dois capas muito... Não, 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 não Não é possível não Não aberta Se quiser atirar Pode largar, pode largar É um squad, é um squad, é um squad Olha o gel, o GB O GB vai cair Mete o pé É hacker, é hacker Vamos morrer, velho Quebrou meu gel com um tiro Corre, 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 mano O único que ele deu, mano É o hacker O cara tava de hack, mano Foi o que eu falei, mano Cês tinham que meter o pé, velho Olha ele, olha ele, olha ele, olha Vou assistir esse cara jogando, mano Olha a altura Caralho, velho Olha isso, mano Vai se foder, galera Vai se ferrar, mano Cara, é o rato subindo o ponto dos caras, velho Que lixo Mano, vou perder muito ponto, velho É, denuncia, denuncia, denuncia É o mesmo de... Não, que azar nosso Vai pegar os caras assim de começo, meu Deus E aí, eu acho que é ele Esse mesmo Nossa Tá louco, velho Que mentira Não, velho Esse cara jogando Não, não, não Olha só 100 mil Ele me deu o HS, velho Olha só Esse cara matou todo mundo no jogo Louco, só de brincadeira Tá de hack Vou ver se o cara jogar, não Vai tomar no nariz Que raiva de lixo de gente que usa hack, mano Vai se ferrar, pelo amor de Deus Olha que bosta Entra dentro, obscuro Entra dentro Tempa, tampa, tampa Pelo amor de Deus, cara Vai se ferrar, nojento Vai nojento Do, 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 dos quinto Nossa Peraí, peraí, ó Cada um denuncia um Esse, esse nojento aqui, ó Esse nojento aqui, ó Vai pros quinto Desinferno Vai tomar nariz Cada um denuncia um Denuncia o palhaço Finalizou? Sem kit? Não pegou nenhum Não pegou nenhum É hack Tá de hack Tá de hack Quem foi que matou? Foi ele? Foi hack, foi hack Tá atrás da parede Sabe por que? Ele tava encaixado Ele matou Era hack varando a parede A câmera A câmera foi direto pra ele Foi ele que te matou É hack, é hack Certeza É hack Tá atrás da parede Alá, tá vendo? Não, calma aí Ai, meu Deus Calma aí Agora, agora, agora Ele travou, ele travou Ele travou, ele travou Ele bugou Qual o cara é esse? Qual o cara é esse? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah, tô meio de costa, mano Ah, agora eu não sei o cara Tom, bag Oi Eu achei que tu ia viajar, ô Eu ia, mano Eu te falei Eu tava vendo a arnete aí pra fazer um sorteio Porque o canal, tá ligado? A cada... Tipo assim, a cada... A cada... Rapaziada ia lá no escritório Ah, graças Quando batesse a meta eu... Eu... Tocava aqui Um índio Um índio, tá ligado? Um índio? Porra, me manda, filha Oxe, tu já tem Manda um índio aí Ah, tá de sacanagem Manda bagulho pra mim, porra Aham Tô manda, filha Calma aí Manda aí, cabocu Manda aí, cabocu Tô esperando bater uma meta aí, velho Ó Ah, é hack É hack Manda um índio, cabocu O cara atravessou gel, fiado Ué Mandar o que, faça O que é ruim? Ah, o cara atrasse tudo Ah, ah, mano Vai tomar no cu Olha lá Puta meu ovo Porra Porra Ele apareceu atrás Tá ligado, mano Dá de raço, simongoloide Porra Hehehe Malucinho quebra Porra Tô esperando um índio, hein, cabocu Moro Mano, o cara atravessou gel, mano Não, eu quero até ter lá esses caras, mano Os dois eu acho é hack Ah, o cara atravessou gel, fiado Ah, tá de sacanagem, mano Ainda é ruim essa merda Manda um índio, cabocu Manda um índio, cabocu É isso que eu achei estranho, velho Eu tomei uma bala de AK Olha lá Olha o K Meu Deus do céu, velho Olha a velocidade dele Que moleque lixo, velho Olha a velocidade dele Que moleque lixo, mano Na moral Estragou minha partida